Fala pessoal, sou o Brenda e estamos de volta aqui com a série de Pokémon Sword and Shield de VBA, na nova versão. Bom, alguns informes antes de começar o vídeo de verdade. Primeiro, eu tava sem tempo pra gravar, aí também me falta um pouco de vontade. Mas é isso aí. Tô voltando porque eu disse que ia fazer a série e eu não completei, então só vou terminar quando eu completar. Tem alguma coisa pra gente fazer aqui, eu só não me lembro. Ah, achei. Diálogo aqui do Hop me deu o Melony Card e o Gord Card, que no caso é pro ginásio do Gord e da Melony. Que é, esse aqui eu acho que é o tipo Rock e o do outro lado aqui é o tipo Gelo. Então vamos pro Rock logo. O Puzzle é um pouquinho chato, então vou ficar salvando toda hora. Beleza? Assim que eu conseguir entrar. Beleza. Vamos seguindo os passos aí. Salvei aqui, dei um passo, salvei. Dei outro passo, salvei. Aqui, dei outro passo, consegui. Mais um. Ficou pro lado. Beleza. Tem uma batalhinha aqui. Nem mostrei o time, nem nada, mas ok. O time tá a mesma coisa. A diferença é que eu peguei o Drip, que vai virar um Dragapult, acho que é o nome dele. Bolado. Aí tem o Nidoking, o Abum e a Gord. Fora o Barata, né? Que é a Mega Evolução da equipe. Ok. Boldore já foi, só de uma. Vencemos ele. Vou salvar aqui no Save State. E vamos continuar. E outro? Mais um? Boa. Vai ser pra esse lado? É não. Ele só. Pra esse outro? Consegui? Aí também. Boa. Não, não é pra cá. Eu vou voltar. Eu acho que é pra esse lado. Continua, boa, boa. Boa. Isso aí. Beleza. Quase lá, hein? Boa, conseguimos chegar na outra parte de areia. Agora, eu acho que é pra cá. Normal? Normal? Aí, não, não é chato? Ainda bem que ele voltou pra cá. Ainda bem que ele fez um caminho mais legalzinho. Não é pra cá. Pensado aqui pelo lado. Tá dando certo. Não tá dando certo. Eu vou passar pra cá. Do outro lado agora. Vem que não vai me percorrer aqui. Boa. Do lado agora. Boa. Não. Vai pra cá. Não. Não. Também não. Então, pelo meio. Pra que não vai me percorrer. Só ver. Eu vou passar aqui nesse retorno. Mas aqui. Também não. Vai pra cá. Não. Ai, tem que ver. Porque pra cá. Vai pulando. Você vai ser isso? É isso. Mas não assim. Você vai pelo meio. Não, não. Cara. Bora pelo meio. Aqui. Ok. Pra cá. Direito, só ver. Agora pro outro lado. É, consegui. Pegar uma outra parte. Fazer bem chatinho mesmo. Eu vou ficar cortando alguns partos. Mas ok. Capulho de apoio. No meu. Desenho que eu sei. Passar agora pra saldo. Eu acho que é. Não. Vai ser retorno. Inferno. Foi. Foi retorno. Agora. Só resta. Mais um batalho lá. Aqui é mais simples. Pelo menos. Espaço. Pelo menos. Beleza. Beleza. Não. Tô cá. Tô cá. Tô cá. É. Consegui. Mais um. Mais um grant. Mais um display. Cara do subludo. Boa. A nossa foi um update. Eu acho que não é pra dizer minha versão. Eu fiz o vídeo mais não é pra dizer. Com algumas adições. Tem até alguns suíços em forms. Que o PCLG colocou na ROM. Mas eu acho que não tem muita diferença da outra não. Foi mais quais são de bugs. E etc. Com essas coisinhas assim. Algumas adições ali. Coisinhas de bugs aqui. Beleza. Vamos. Aí consegui. Tem mais um grant aqui. Mais um. Normalmente eu vou cortar logo pra parte do YouTube. Doido demais. Porque eu também não sei o que eu fiz isso aí. Previto. Beleza. Bota já do meu filho mais aqui. Vamos. Doido. 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 Sova aqui. Vamos. Tô cá. Tá. Salve. Salve. Beleza. Eu passei tudo na pede mesmo aqui. Qual é esse status normal? Não. Eu passei tudo na pede. Eu passei tudo na pede. Não tem amigos baixos, mas não tem que nãoеч feminism? Eu passei tudo na pede. Eu passei tudo na pede. Beleza, conseguimos chegar no Gord finalmente, depois de meia hora, mas ok vamos lá batalhar com ele, meu nome é Gord, cara não vou fazer as DLCs, pelo menos a que eu já fiz, que é a ilha da armadura, caraca esse choco também né, vou aguentar um earthquake desse como se não fosse bosta, mas ok, mais um a gente leva, eu acho, se eu não tivesse usado podio né, esse detalhe, vai acabar meu pp, estou bem lascado aqui, vai acabar o pp, deixa eu tentar break break, tá tirando quase a mesma coisa, então eu vou usar o que tem mais pp, mas beleza, pode diminuir meu special ataque a vontade, caraca que bicho chato velho, para de usar full restore, a gente vai passar um ano aqui velho, ah já acabou o pp daqui também, então eu vou colocar o rilabum, aí já é um problema, então o woodhammer não tirou merda nenhuma, pronto, e o leftovers dele, de um beat, mais um, mais um, agora um woodhammer eu acho que leva, boa, giga leaf, toma woodhammer, mas eu também fui, agora eu vou colocar a god, toma uma gold, que é o mind, ai tomei o stoned na cara, nossa, que que é isso, ah, perdi a metade da vida por causa do self rock lá no começo, mas toma o earthquake, quase levei, agora só tem o nidoki, ah, scald, boa, scald é muito bom, agora você vai tomar o scald na cara, tomei um maxquake, eu acho que diminuiu minha speed, mas toma um scout. G-Max Coal, eu acho que já foi. Tomou. Mano, é a sexta insignia, não é quinta, mas ok. A quinta insignia vai ser agora eu acho que contra a Melanie, mas antes eu vou curar. Ah não, a Sony tá aqui. Beleza, eu não consigo mais curar. Ótimo. Maravilhoso. Eu vou ter que falar com ela, acho que eu não consegui vencer dos dois assim, mas ela vai falar, mesmo sem ter vencido dos dois. Ok. E aqui vou, o evento lá da história onde eu tava falando. Ah, quinta tapeçaria, galera, heróis, ok. Stone side, também tá falando aqui do negócio que aconteceu lá. Tem até duas, estátuas de ouro do, dos Ascens, dos Amazenta. Beleza, meu contor é bobo. Ah não, ele tá indo só. Ok. Ah. Fala um Scooby, etc. Boa. Agora sim, vamos batalhar contra o Hopp. ele vai tomar um Brick Break. Mandou Endure, ok. Tomou dois e já foi pro saco. Mentira, tomou um na cara. Nossa, ia morrendo, mas ok. Tô vivo. Pincuxim, Pincuxim, Earthquake. Nossa, barato é muito forte, muito forte mesmo. Eu não vou colocar ele aqui que eu sei que ele não ganha. Aqui a God vai perder também, mas, né. Vou dar um Psyc. É, não adiantou. Colocar o Nidoking que ele tem Ice Beam. Acho que vai tirar meio termo. Tomei. E ele tomou o Recoil. Agora vou ser Tank Special, né. Ser Tank Special. Eu vou fazer botar o Drip. O Drip vai morrer. E ganhei o turno com o barato. E agora o Break quase levou. Ficou com um tiquinho de vida. Agora é um Woodhammer. Boa. Venci. Venci ele. Cara, foi muito tempo que eu não jogo. Não gravo. Muito tempo mesmo. Mas pelo menos eu não tô lembrando das coisas, né. Pelo menos das efetividades eu não esqueci. Bom, acho que o vídeo tá bom por aqui. Espero que vocês tenham gostado do retorno da série. E é isso. Falou! Tchau, tchau.